Nasci no norte de Minas Foi aqui que conheci forró Toquei violão e cavaco Baixo e guitarra Hoje estou nos teclados Agradeço a Deus pelo dom que me deu Agradeço meus pais pela ajuda que deu Eu nasci para cantar De início dos teclados toca shot Toca sertanejo, forró e lampada Até o dia clarear Forró, o sol é bom Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia E tem que levantar poeira Que levantar poeira No meio do salão Nasci no norte de Minas Foi aqui Que conheci forró Toquei violão e cavaco Baixo e guitarra Hoje estou nos teclados Agradeço a Deus pelo dom que me deu Agradeço meus pais pela ajuda que deu Eu nasci para cantar De início dos teclados toca shot Toca sertanejo, forró e lampada Até o dia clarear Forró, o sol é bom Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia E tem que levantar poeira Que levantar poeira No meio do salão Forró, o sol é bom Se amanhecer o dia E tem que levantar poeira De levantar poeira No meio do salão Forró, o sol é bom Se amanhecer o dia E tem que levantar poeira E tem que levantar poeira No meio do salão